Fala aí, beleza galera? É o seguinte, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. O tema de hoje é um tema certamente polêmico, polêmico porque eu vou falar um pouquinho aqui sobre manipulação no futebol. Com a regulamentação das apostas esportivas batendo na porta do Brasil, nós temos fatalmente que tratar desse tema que é um tabu. Eu mesmo evito muito falar sobre esse tema aqui no canal justamente porque existe muita mentira, existe muita falsa expectativa e também existe a verdade por trás dos fixed matches ou da manipulação do futebol. Eu não vou ser aqui extremamente profundo nesse tema porque é algo que requer. Eu teria que gravar um vídeo de 50 minutos, uma hora, para explicar todos os pontos. Então eu vou tentar tirar de vocês as dúvidas mais populares, vamos dizer assim. Então, primeira dúvida, Danilo, existe manipulação no futebol ou a gente só vê isso na televisão e é mentira? Existe, existe e tem crescido muito. Você vê aí diversas matérias na própria Grupo Globo e outras emissoras falando cada vez mais da fixed match. Só por isso já é algo que você tem que ter no seu radar. Danilo, isso faz bem ou mal para um apostador esportivo? Isso faz mal, muito mal, porque todo mundo perde. Quando acontece um jogo manipulado, perde a casa de aposta a qual está oferecendo este jogo porque eles não têm noção daquilo que vai acontecer. Eles precisam de um mecanismo muito grande para controlar as odds. Muitas vezes eles precisam fechar a aposta durante o live. Então perde o apostador que foi impactado pela casa de aposta. Muitas vezes, isso aconteceu comigo várias vezes, eu tenho uma entrada pré-game e durante o live eu quero assistir o jogo porque se precisar eu quero cobrir a minha aposta. E muitas vezes o mercado é congelado, eu não consigo fazer uma nova entrada. Perde também o apostador no caso de a liquidez dessas ligas a quais são identificados os resultados manipulados desce cada vez mais. Então muitas vezes você que estava acostumado a apostar lá alto, você começa a perceber que essa liga agora abre valores muito menores para apostar. Por quê? Por causa das fixed matches também. Não é só por isso, mas também é parte desse processo. Perde também o apostador que muitas vezes, sei lá, você tinha uma aposta, ela vai jogar A versus B. Você tinha uma aposta no A, fez a sua leitura pré-jogo, o A ganhou o jogo, só que esse foi um jogo manipulado. Você nem imaginava e aconteceu dessa equipe ter sido beneficiada pela manipulação do jogo. Então a casa de apostas é livre para simplesmente cancelar as apostas. Aí vem uma pergunta muito popular. Danilo, mas e aí, cara, as casas têm direito de cancelar? Tem e não tem. Em um país que não tem regulamentação alguma, eles podem fazer o que eles quiserem. Aqui no Brasil eles não precisam prestar contas para ninguém. Então se eles identificarem qualquer tipo de traquejo, de manipulação de resultado, eles podem cancelar as apostas de todo mundo. Essa é a realidade, tá? O que você pode fazer para evitar isso? Existem várias coisas que acontecem durante uma partida, a qual identifica muito facilmente uma fixed match. Você assistindo o jogo, você percebe isso. Normalmente isso acontece com ligas muito menores, com muitos salários atrasados, enfim. Isso que eu estou falando para vocês não é segredo de ninguém. E se você abrir o site do Globo, o Esporte, o UOL, você vai ver que acontece exatamente nesse tipo de cenário. E você como apostador tem que se proteger muito. Cuidado ao ver grandes odds numa equipe muito favorita. Normalmente tem que ter atenção. Não tem almoço gratuito, tá? Não tem nada de graça na vida, no mundo. Então o que está chamando muita atenção para o lado positivo, toma cuidado, tenta estudar melhor e ver se tem algum mecanismo, tá? Existem outros mecanismos técnicos que fica aí para um outro vídeo, talvez um vídeo na lista VIP. Aproveitando, se você não está na minha lista VIP, é grátis, gratuito. Vai lá, se inscreve, você vai ter uma série de conteúdos meus. E assim, cara, eu não vou me aprofundar, galera. Quem são esses caras? Como que é a máfia? Por que o jogador vende? Eu não sou da polícia. Eu não quero entrar nesses temas aqui no canal. Não faz parte do meu trabalho. Isso aí eu deixo para cada um de vocês simplesmente estudarem, tirarem suas conclusões. O fato é que sim, existe manipulação de resultados no Brasil, no mundo inteiro. Isso é extremamente prejudicial para as apostas esportivas, porque todos são lesados. Isso é perigoso, enfim. Para quem participa desse tipo de esquema, né? Isso aí é uma coisa que você deve se afastar, tá? Isso não é legal para você, não é legal para ninguém. Então, enfim. Se você fez, faz parte, meu conselho é que você se afaste disso e que tente evitar essas ligas, esses jogos, tá? Faça seu investimento com segurança, escolha as melhores casas para você fazer o seu investimento, tente se afastar de qualquer coisa que possa estar nesse sentido. Não compra briga, não vai discutir, não vai arrumar briga com ninguém. Apenas se afasta e vai tratar das competições das quais você tem certeza que não terão problemas com manipulação de resultados, tá? Então, se você digita no Google manipulação de resultados, você vai ver que isso acontece no mundo inteiro, já tiveram vários escândalos, inclusive aqui no Brasil, de campeonatos, até brasileiro da Série A já aconteceu. Então, você procura facilmente esse tipo de coisa e isso lesiona muito a cena em geral. Apostador, casa de aposta e tudo que está cercando este universo. Temos empresas aí como a Sports Radar e várias outras que medem isso e tentam evitar esse tipo de jogo, mas ainda assim é difícil até para eles também, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se você curtiu, deixa teu like, se inscreve aqui no canal, coloca aí um comentário, uma sugestão se você quer novos vídeos, o que você quer, beleza? Tamo junto. Valeu mais uma vez. Se inscreve lá. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus